Fiz essa receita deliciosa e agora essa receita é o famoso angu a mineira ou angu a baiana Eu sou a Gi e vou te ensinar agora Para essa receita coloquei na panela duas colheres de manteiga com três dentes de alho bem raladinho Refoga por um minutinho Agora eu já vou acrescentar 500 ml de água com um caldo de frango e vou deixar até ferver Quando ferver eu vou dissolver uma xícara de angu mimoso com 500 ml de água fria Tem que dissolver fora da panela, tá bom? É só misturar muito bem e agora a gente vai acrescentar dentro da panela que já está com o caldo bem fervendo, tá? Tem que estar bem quente Agora a gente vai misturar por dois minutinhos Tampar e deixar no fogo bem baixinho, cozinhar por pelo menos 40 minutos Deixa tampado porque ele vai espirrar, tá bom? Tem que estar assim, ó, bem cremosinho É uma delícia, né? Agora eu coloquei um pouquinho de óleo na panela e vou acrescentar uma cebola e três dentes de alho Agora a gente vai refogar 500 gramas de carne moída E aí, gente, é fazer um molhinho de carne moída da preferência de vocês, tá? Primeiro eu deixo a carne ficar bem douradinha, bem soltinha Acrescento os temperos Os temperos são a gosto, tá? Também vou colocar um tomate picado e um sachê de molho de tomate Já aproveita, põe aqui embaixo nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo Para eu saber até onde as minhas receitas estão chegando Para finalizar, você vai colocar cebolinha, salsinha ou coentro Mexeu, tá pronto? Pode desligar o fogo Agora é hora da montagem Em um refratário médio, eu vou colocar metade desse angu super cremosinho que a gente fez Vou fazer uma camada por cima do angu com bastante queijo mussarela picadinho Mas se você preferir, também pode colocar apenas as fatias de queijo aí, tá bom? E por cima, a gente vem colocando essa carninha moída bem suculenta Que eu tenho certeza que você vai saber fazer até mais gostosa Por último, a gente vai cobrir toda a carne com o restante desse angu E aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários Como se chama essa receita na sua região? Para ficar bonitinho, eu decorei com mais um pouquinho de carne moída Mais um pouquinho de salsinha picadinha por cima E tá prontíssimo, gente É só servir Gostou? Então já compartilha o vídeo Curte e me segue Um beijo da Gi Tchau, tchau Tchau